Livro 3 Chaves para o Livro de Atos, de T.L. Osborne O Nome Poderoso Capítulo 4 O que há por trás do nome? Certa ocasião, um pastor falava sobre o poder do nome de Jesus Cristo. Ele tinha citado o versículo bíblico no qual Jesus disse Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14,14 Um advogado que estava sentado no meio da congregação ficou fascinado com as observações do pastor por causa do aspecto jurídico daquelas palavras. Interrompeu o pastor com a seguinte pergunta Você quer dizer que Jesus deu aos seres humanos sua procuração para usar o seu nome? O pastor disse O senhor é advogado, eu sou pregador. Sou eu quem lhe pergunto. Jesus nos deu sua procuração para usar o seu nome? O advogado respondeu Se o idioma humano tem significado, ele fez exatamente isso. Então o pastor questionou E o senhor poderia explicar exatamente o que essa procuração realmente significa? O advogado explicou Depende de quantas coisas há por trás do nome Quanta autoridade ou quanto poder ele representa Quando ouvi aquela narrativa Resolvi fazer uma coisa muito importante Pesquisar exatamente o que há por trás do nome de Jesus Cristo Fiquei impressionadíssimo com o que descobri Deus está por trás desse nome A totalidade da deidade dá apoio a ele A pessoa de Deus, a sua integridade, o seu trono, a sua existência E tudo quanto Deus é Está por trás do nome que ele deu ao seu filho Jesus Cristo Pelo que também Deus o exaltou soberanamente Ele deu um nome que é sobre todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos Dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Filipenses 2, do 9 ao 11 Quanta elevação espiritual os cristãos podem experimentar Quando tomam conhecimento do que há por trás do nome Jesus Cristo Quantas boas novas o mundo recebe À medida que os estudiosos da Bíblia descobrem O que existe na pessoa e no nome de Jesus Cristo Tudo aquilo que Jesus é está no seu nome Tudo quanto Deus é está por trás do nome Uma das chaves que revelam o segredo do sucesso dos cristãos primitivos Ao darem testemunho de Jesus Cristo É a reverência que demonstram por esse nome E pelo seu uso Hoje como naqueles dias Os cristãos expulsam demônios em nome de Jesus Milagres são operados nesse nome E os enfermos são curados Aqueles cristãos primitivos realizavam sinais e prodígios Mediante o nome de Jesus Deixando atônitas as multidões E sacudindo os alicerces do Império Romano O nome no cristianismo verdadeiro O livro de Atos é o registro dos primeiros 33 anos de cristianismo Depois de o Senhor Jesus ter subido ao céu E se assentado à direita do Pai É a comprovação de que o mesmo ministério que Jesus começou a fazer e a ensinar Nos evangelhos Foi continuado depois da sua ascensão À medida que homens e mulheres seguiam seu exemplo E usavam seu nome O livro de Atos é a boa nova Que demonstra que os cristãos continuavam a experimentar Os milagres de Cristo Até mesmo depois dele ter voltado ao céu Como é maravilhoso descobrir que o ministério de Jesus Cristo Continua imutável hoje Ele enviou seus seguidores por todo o mundo Marcos 16,15 A partir daquele dia O ministério de qualquer ser humano Que segue o exemplo dos cristãos primitivos Registrado no livro de Atos Tem sido confirmado por sinais e prodígios Mediante o poder do nome de Jesus Cristo Os mesmos milagres que foram operados Afim de estabelecer a fé cristã Continuam a acontecer hoje Os mesmos milagres que comprovam a ressurreição de Cristo Diante da geração dos apóstolos Continuam a corroborar diante do mundo Que Jesus Cristo está vivo em nossa geração Um cego nos dias atuais Não será curado somente por ouvir falar do poder de Cristo Para curar a cegueira na época da Bíblia Ele precisa desse poder operando hoje? Como é maravilhoso saber que Deus deseja que seu poder manifestado no livro de Atos Continue a ser revelado através dos seguidores de Jesus Cristo O ministério daqueles cristãos primitivos era notável Não por causa da sua eloquência, dos seus antecedentes, do nível cultural ou do status social O que os tornava notáveis eram seus sinais, milagres e prodígios Que resultaram da pregação da palavra Da plenitude do Espírito E da reverência que demonstravam pelo nome Bem como pelo seu uso O cristianismo filosófico E a especulação teológica Não são pários para a palavra de Deus A interpretação moderna da Bíblia Não pode subjulgar o Espírito Santo A insignificância etérea Ou a mera superstição O eclesiasticismo tradicional Não pode elevar espiritualmente o mundo Uma vez que aquele está destituído do poder do nome de Jesus É tão emocionante descobrir o poder que há por trás do nome de Jesus A autoridade que o cristão exerce pela invocação desse nome em oração O nome de Jesus Cristo Permeia a totalidade do livro de Atos O modo de vida dos cristãos primitivos Girava em torno da pessoa E do nome de Jesus O nome é uma das chaves mais significantes do livro de Atos Os milagres e o nome Você já imaginou que choque Pedro deve ter provocado Quando ordenou que o povo da cidade de Jerusalém Se arrependesse dos pecados E fosse batizado em nome de Jesus Cristo? Atos 2, 38 Tratava-se do nome de um homem O qual supostamente estava morto Cinquenta dias após a crucificação Os homens e as mulheres que tinham fé em Cristo Estavam reunidos em Jerusalém Num cenáculo Todos receberam o Espírito Santo E uma multidão de curiosos se aglomerou Sentiam temor À medida que Pedro falava a respeito do Cristo ressurreto Tinha consciência de que havia executado publicamente aquele homem Enquanto Pedro arrasoava com eles Compungiram-se em seu coração E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos Que faremos varões e irmãos? E disse-lhe Pedro Arrependei-vos e cada um de vós Seja batizado em nome de Jesus Cristo Para perdão dos pecados E recebereis o dom do Espírito Santo Atos 2, 37, 38 Esse evento marcou um rompimento com o judaísmo E o começo de um viver milagroso Por aqueles cristãos antigos O livro de Atos É um registro da corrente constante de milagres Que fluía das mãos daqueles que usavam aquele nome Com pleno reconhecimento do poder E da autoridade que há por trás dele Tão grande era a convicção Que dominava os corações daquelas pessoas Enquanto Pedro lhes pregava que está escrito De sorte que foram batizados Os que de bom grado receberam a sua palavra E naquele dia agregaram-se quase três mil almas Atos 2, 41 O terceiro capítulo de Atos Começa com o relato de um dos primeiros grandes milagres Que experimentaram Mediante o uso do nome de Jesus Cristo Depois da reunião do cenáculo Aqueles que saíram daquele santuário Estavam plenos do Espírito Santo O mesmo Espírito Santo Que ungira Jesus de Nazaré Havia entrado na vida deles E partindo de lá Foram para todos os lugares Com um só propósito Testificar que Jesus ressuscitara Dentre os mortos E que seu ministério não tinha mudado Aquelas pessoas lembraram-se De que Jesus lhe dissera que Se crescem nele Poderiam realizar as mesmas obras Que lhe realizara Cristo as enviara por todo o mundo Marcos 16, 15 E lhes prometera Eis que eu estou convosco Mateus 28, 20 Garantindo-lhes que estes sinais Seguirão os que crerem Marcos 16, 17 Partia O Senhor tinha enumerado os milagres Que podiam esperar ao agir em seu nome Marcos 16, 17, 18 Diante disso resolveram fazer Conforme ele ordenara Pedro e João subiam juntos ao templo Atos 3, 1 Partia A fim de participarem De uma reunião de oração Passaram por um aleijado Que desde o ventre de sua mãe Era coxo O qual todos os dias Punha a porta do templo Atos 3, 2 Diante daquela situação Pedro disse Não tenho prata nem ouro Mas o que tenho Isto te dou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta-te e anda Atos 3, 6 O homem foi curado instantaneamente Entrou correndo no templo Saltando e louvando a Deus Finalmente voltou-se a Pedro E o agarrou pelas mãos Enquanto uma multidão Se aglomerava ao redor deles E ficaram cheios de pasmo e assombro Pelo que lhe acontecera Atos 3, 10 O nome e a ressurreição Pedro olhou para as pessoas Que se reuniram ao seu redor Depois de um aleijado bem conhecido Ter sido curado em nome de Jesus E perguntou-lhes Varões israelitas Por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós Como se por nossa própria virtude Ou santidade Fizéssemos andar este homem? Atos 3, 12 Seguiu-se então o segundo sermão de Pedro Quando pregou em linhas gerais A seguinte mensagem Vocês mataram Jesus O filho de Deus Mas o Deus de Abraão De Isaac e de Jacó O ressuscitou dentre os mortos E ele vive agora Se ele estivesse morto Não poderia operar milagres Mas visto que Deus o ressuscitou Dentre os mortos Ele está operando os mesmos milagres Que faziam diante de vocês Antes de o matarem Ele opera quando falamos em seu nome Se ele estivesse morto Seu nome não teria poder Posto que ele está com vida Seu nome tem o mesmo poder Que ele tinha antes de ser morto Atos 3, 12 ao 18 Pedro então terminou seu discurso Conclamando-os a se arrependerem Dos seus pecados E o registro bíblico Mais uma vez conta o resultado Muitos porém dos que ouviram a palavra Creram E chegou o número desses homens A quase cinco mil Atos 4, 4 Como consequência desse evento tumultuoso Pedro e João foram detidos E levados diante do sinédrio Foram interrogados pelo sumo sacerdote Que exigiu saber Com que poder Ou em nome de quem fizeste isto Atos 4, 7, parte B Seguiu-se o terceiro sermão de Pedro De novo girava em torno do nome de Jesus Seja conhecido de vós todos E de todo o povo de Israel Que em nome de Jesus Cristo Nazareno Aquele a quem vós crucificastes E a quem Deus ressuscitou dos mortos Em nome desse É que este está são diante de vós Atos 4, 10 Naquela ocasião Pedro desenvolveu ainda mais a sua mensagem E enfatizou o nome de Jesus para a salvação E em nenhum outro há salvação Porque também debaixo do céu Nenhum outro nome há Dado entre os homens Pelo qual devamos ser salvos Atos 4, 12 Essa mensagem deixou o sinédrio muito perturbado A questão em pauta era tão óbvia Que não poderia ser evitada A acusação era inconfundível Eles tinham crucificado um homem bom O qual declara ser o filho de Deus Em seguida Deus o ressuscitara dentre os mortos O seu nome então estava sendo invocado Pelos homens e mulheres que o seguiam E milagres estavam sendo realizados O sinédrio obviamente estava com um problema mais sério nas mãos Algo precisava ser feito Mas o que? Consultaram entre si dizendo Que havemos de fazer estes homens Porque a todos os que habitam em Jerusalém É manifesto que por eles foi feito um sinal notório E não podemos negar Atos 4, 16 Um milagre que não pode ser negado Realmente é um problema muito complexo para o descrente O sinédrio reconheceu claramente Que semelhantes milagres Eram uma ameaça ao seu sistema religioso Qual seria a consequência Se os milagres continuassem a ser operados Em nome do homem que eles tinham crucificado Multidões creriam no Cristo Afinal de contas Pelo menos oito mil pessoas já havia crido que ele ressuscitara dentre os mortos Aqueles líderes judaicos estavam diante de um dilema Chegaram a seguinte decisão Não podiam negar o milagre Mas para queiram se divulguem mais entre o povo Ameacemos-nos para que não falem mais nesse nome a homem algum E chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falassem Nem ensinassem No nome de Jesus Atos 4, 17 e 18 Tendo medo do poder daquele nome O sinédrio proibiu Pedro e João de continuarem a ensinar Ou pregar naquele nome E o soltou Atos 4, 19 a 22 Voltando ao grupo dos irmãos Os dois discípulos narraram a sua experiência E em seguida todos oraram de maneira simples Agora pois, ó Senhor Olha para as suas ameaças E concede aos teus servos Que falem com toda a ousadia a tua palavra Enquanto estendes a mão para curar E para que se façam sinais e prodígios Pelo nome do teu santo filho Jesus Atos 4, 29 e 30 Os discípulos esperavam que sinais e prodígios ocorressem Ao pregarem em nome de Jesus Poder no nome E tendo eles orado Moveu-se o lugar em que estavam reunidos E todos foram cheios do Espírito Santo E anunciavam com ousadia a palavra de Deus Atos 4, 31 Tinham orado para que sinais e prodígios fossem realizados Por intermédio do nome de Jesus O Santo Filho de Deus E os apóstolos davam com grande poder Testemunho da ressurreição do Senhor Jesus E em todos eles havia uma abundante graça Atos 4, 33 E muitos sinais e prodígios Eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos Atos 5, 12, parte A E a multidão dos que criam o Senhor Tanto homens como mulheres Crescia cada vez mais Atos 5, 14 E até nas cidades circunvizinhas Concorria muita gente a Jerusalém Conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos Os quais todos eram curados Atos 5, 16 Vendo que as suas ordens não tinham sido obedecidas O Sinédrio exigiu que Pedro e João fossem detidos novamente E daquela vez foram recolhidos à prisão pública Mais de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão E tirando-os para fora disse Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida Atos 5, 19, 20 Na manhã seguinte os dois discípulos foram detidos de novo E trazidos diante do Sinédrio No julgamento o sumo sacerdote disse o seguinte Não vos admoestamos nós expressamente Que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém desta nova doutrina E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem Atos 5, 28 Obviamente o Sinédrio estava em posição de autodefesa As palavras revelaram claramente que as autoridades tinham medo de Talvez terem causado a morte do Filho de Deus Tais autoridades judaicas ficaram atormentadas com a ideia de O sangue de Cristo ser lançado sobre elas É fácil entender porque estavam resolutas No sentido de suprimir qualquer alusão a esse nome em Jerusalém Homem algum pode ler os capítulos 2 até 5 do livro de Atos Sem ficar impressionado com o lugar de relevância Ocupado pelo nome de Jesus Na estima daqueles cristãos primitivos Sabiam que existia no nome E tinham consciência daquilo que estava por trás daquele nome Exerciam uma autoridade ao falar naquele nome Que infundia medo em todos aqueles que o escutavam O ministério da primeira cristandade era marcado pela perseguição Em todos os lugares os quais os cristãos exaltavam o nome de Jesus Pedro e João foram açoitados e proibidos de falar em nome de Jesus Então foram soltos de novo Recebendo ordens para que não falassem em o nome de Jesus Atos 4, 18 Retiraram-se, pois, da presença do conselho Regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer a fronta Pelo nome de Jesus E todos os dias no templo e nas casas Não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo Atos 5, 41, parte B e 42 Algum tempo depois Estevão morreu como Marte pelas mãos do Sinédrio E todos os dias no templo e nas casas